FITNESS Vai cá do Martins É padoca, padoca, padoca no paresal Que mina simpática, me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinho, a lacocha importada, veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar os proibidão E ela começou a jogar Um mandal a propósito que não dá pra recusar Poto raos na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixá-lo Poto raos na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixá-lo Poto raos na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Bota o house na língua, amor Que mina simpática, me olhou de canto quando eu brutei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jojo na facinho, a la coxa importada, veio preparada Foi no beco do meio que começou a toca Os proibidão e ela começa a jogar Comanda uma proposta que não dá pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto house na língua, amor Ponto house na língua, amor Ponto house na língua, amor